A Elinjacom é uma empresa que atua no ramo de telecomunicações, está situada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Nós já operamos desde o ano de 2004, iniciamos a operação na área de serviços, na área de cobertura de projeto e cobertura celular indoor. Em 2008 passamos a fabricar antenas, entramos no ramo de industrialização de antenas, primeiro com antenas direcionais, depois parábolas vazadas para links de rádio digital em 1.5 giga e 2.2. E posteriormente também na linha de parábolas de alta performance para link de internet 5.8 giga, frequência livre e também na parte de links licenciados de 6 giga a 8.5 gigahertz. Hoje é uma empresa puramente nacional, com tecnologia nacional, com uma área de pesquisa e desenvolvimento interna e que dispõe de todos os processos de fabricação dos nossos produtos, todos os locais em nossa planta em Caxias do Sul. E como você está vendo essa presença de vocês aqui na região nordeste? A região nordeste para nós é uma região nova em termos de comercialização e, diria assim, neste ano é um dos nossos maiores focos, pelo fato de ser uma região que está em franca expansão, um mercado de um grande número de provedores, principalmente de internet, e com um grau de exigência elevado, que nos apresenta um desafio constante. Então, para nós hoje é um foco, até pela distância geográfica, é uma meta nossa, uma melhor atuação no mercado do norte e nordeste. E qual a importância da parceria com a Abranet? Olha, a parceria da Abranet, diria que hoje, no caso da LXCOM, é de grande valia, de suma importância, porque eventos que nem esse que a gente está participando hoje, nos permitem uma aproximação com o cliente, com os nossos clientes e com novos clientes e futuros clientes. Então, é uma possibilidade de prospecção de mercado muito grande. Então, nos permite a gente fazer contatos, estabelecer uma rede de relacionamento e divulgar a nossa marca no mercado do norte. E isso graças a esse tipo de evento da Abranet, que a gente participa e que tende a participar normalmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.